A gente está ao vivo aqui nesse evento da Associação Comercial de Sorocaba, eu sou o Dê da PNEC, estou junto com o Sérgio Reza, presidente da Associação Comercial de Sorocaba, Luiz Carlos Aulio, que está em Londrina, no Paraná, ele que é o idealizador da reforma tributária tão necessária hoje para o Brasil, e com o Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, 51 anos, mas tem uma longa história aí voltada a essa questão tributária, ele que é do progressista, já foi líder nos momentos passados e hoje tem a função de ser relator de todo esse processo na Câmara dos Deputados. Então, o nome da Associação Comercial, eu chamo o Sérgio Reza para dar as boas-vindas ao Raul e ao Aguinaldo Ribeiro, lembrando que o deputado Vitorito, há instantes o Raul falava, é um grande parceiro desse projeto dentro da Câmara dos Deputados, ele estava convidado, estaria, a gente teve o imprevisto, não vai poder participar, mandou um vídeo, dando essas boas-vindas, mas o vídeo também a gente está com problema de colocar no ar, é uma pena, mas fica aqui o registro do deputado federal Vitor Lipe, também participando desse vídeo. Sérgio, então você agora dá as boas-vindas, tanto ao Raul e ao Aguinaldo, e agradeço também ao Lipe, que foi desse imprevisto. Bom, a primeira coisa, eu tenho que agradecer a importância da presença e da palavra do Raul, nosso grande amigo Raul, que há anos e anos lutando por uma melhoria, por uma simplificação, para transformar a nossa pandemia tributária numa, vamos dizer, em vez de ser uma pandemia tributária, transformar num projeto que possa fazer com que o país saia dessa situação conflituosa na área tributária, enfim, que possa ter uma relação com o mercado, uma relação com os consumidores, uma relação com aqueles que pagam os tributos, uma relação tranquila, pacífica e bem simples de ser levada avante. Obrigado, Raul, pela sua aceitação de fazer essa palestra para nós aqui. Você e como eu, trabalhamos bastante lá no Instituto Atlântico para ajudar a implementar essa proposta de reforma tributária, não é? Você foi secretário da Fazenda no Paraná, deputado federal por diversos mandatos, enfim, trabalhamos sempre muito juntos. O Aguinaldo, eu tenho um carinho todo especial pelo Aguinaldo. O Aguinaldo, hoje, deputado federal, é o relator desta comissão, a importância da posição do relator. Numa comissão como essa, eu não preciso nem avançar muito para dizer para vocês qual é a importância fundamental do relator. Ele quem analisa, quem olha, quem vê e que acaba apresentando, vamos dizer, a proposta final. Conheço o Aguinaldo desde João Pessoa. Eu acho que... Não, Aguinaldo, acho que você estava com os 28 que eu falei agora de pouco, né? Não mudou nada o seu físico, né? Mas conheço o Aguinaldo desde João Pessoa. A gente sempre teve um relacionamento, assim, que flui muito bem, sabe? A gente não está toda hora juntos, mas quando se vê, graças a Deus, tem uma satisfação e tem orgulho de dizer que participamos de muitas jornadas juntas. A sua responsabilidade hoje, perante o nosso país, é enorme. Você já foi ministro, você, enfim, está sendo... Mas a reforma tributária, eu usaria até uma palavra, eu acho que é a salvação, é a salvação do nosso país, depois de tudo isso que nós estamos vivendo, além de todos os problemas, mais agora essa situação de pandemia, tá? Bom, primeiro, agradecer bastante ao Vitor Lito, mandou um vídeo aí, a gente fala toda hora com o Vitor, que faz parte também, faz parte da Comissão da Reforma, isso é muito importante para Sorocaba. Então, pessoal, está aberta a sessão, não é? A palavra de vocês aí, o dedo coordena para mim, por favor, e eu, mais uma vez, deixo aqui o meu agradecimento. Alô? Ah, o meu agradecimento. Eu acho que a gente... Pronto, falei? Bom, queria agradecer ao Sérgio, a gente teve uma interrupção nesse final aí, mas deu para a gente entender o conceito do agradecimento dele, da importância que a Associação Comercial reconhece na presença de vocês, falando com o público de toda a região aqui, a respeito dessa que é a alma da reforma tributária. Então, a gente vai ter a explanação do Raul, que durante 30 minutos vai mostrar para a gente como que foi construída e o que é, de fato, essa reforma. Mas antes, a gente vai ouvir o relator, o Agnaldo Ribeiro, que já tem um compromisso depois desse. Mas, Agnaldo, eu gostaria que você falasse para a gente dois aspectos. Primeiro, qual é o momento da reforma dentro do Congresso, especificamente na Câmara, onde você é o relator, e que você dissesse qual que é a importância, que você traduzisse a fala do Sérgio. O Sérgio deixa muito claro e evidente que a necessidade da reforma para que a economia brasileira é o patamar que todos desejam. Então, eu gostaria que você falasse que o momento está e qual que é a importância, de fato, traduzindo essa pergunta. Depois a gente vai para o projeto de Cicol Raul. Seja bem-vindo, Agnaldo. Um abraço. Obrigado, Deda. Obrigado ao nosso amigo Sérgio Rez. É uma alegria reencontrar o Sérgio, que, de certa forma, eu posso dizer que foi uma das figuras que me influenciou também politicamente, já que nos tempos de Fena Brava ali, a gente fazia a política federativa, brigando ali pela defesa dos interesses do país já. E é esse tempo aí que ele dizia que eu estava com os 28 anos. Cumprimentar o nosso amigo Raul. O Raul tem aí, dos 28 anos que o Sérgio disse, ele tem pelo menos quase isso de defesa da reforma. Já acompanhando aí há muito tempo, brigando há muito tempo. Então, a gente está trabalhando muito juntos. Queria cumprimentar o Raul por essa sempre disposição juvenil de estar defendendo a nossa reforma do sistema tributário. E cumprimentar também pela concepção da PEC 110. Cumprimentar, apesar de não estar aí, o nosso amigo Lipe, o Vitor, que é sempre um querido, é um entusiasta. A gente sempre é fusivo nas suas colocações. Eu fico muito feliz de poder. Pena que ele não está aí, mas deixo o meu abraço ao Vitor, que também onde eu estou, ele está sempre acompanhando a reforma, participando ativamente dessa discussão. Queria fazer esse destaque. E cumprimentar a Associação Comercial de Sorocaba, cumprimentar todos os que estão acompanhando esse evento. Eu acho, eu fui provocado aqui pelo DEDA em dois pontos. O primeiro foi o momento da reforma. Eu acho que talvez Raul tenha até mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas eu acho que eu nunca vi um momento tão propício a que nós possamos aprovar uma reforma tributária no nosso país. E por quê? Primeiro, nós temos um sistema que está vencido. Nós temos um sistema tributário que se exauriu. Foi montado ao longo do tempo, num momento em que tínhamos outras bases tributárias. O país passava por uma construção de industrialização. Estou falando de mais de 50 anos atrás. E essa disputa federativa foi gerando ao longo do tempo esse sistema tributário que nós temos caótico. Isso faz ter uma legislação de piscofins que tem mais de duas mil páginas de legislação. nos faz ter uma legislação de ICMS, que é uma loucura, porque em cada estado você tem uma legislação diferente, com tratamentos diferentes, com entendimentos diferentes. O que nos criou, nos levou a esse momento. E acho que todos os entes da federação observaram que não dá mais para você ter um sistema que gere tanta insegurança que promova um contencioso tributário tão grande como nós temos hoje, tanto o administrativo quanto o judicial. Então, eu acho que não dá mais para ser o nosso sistema tributário um fator de perda de competitividade no nosso país. Aliás, nós tivemos recentemente um estudo do Movimento Brasil Competitivo e outras entidades conjuntas que fizeram esse estudo de quanto custa, qual é o custo que nós temos hoje, quanto é esse custo Brasil que todo mundo fala. E se chegou ali a um percentual nesse estudo de 22% do PIB brasileiro. E grande parte desses 22% é exatamente a decorrência do nosso sistema tributário. Ou seja, o grande responsável pelo custo Brasil é, sem dúvida nenhuma, o sistema tributário brasileiro, que é cumulativo, é injusto, não é transparente, é complexo. Ou seja, nós não podemos hoje destacar nada que seja do ponto de vista de ganho de competitividade, que seja uma referência no nosso sistema tributário. Então, eu quero dizer isso para dizer que esse é o melhor momento. Apesar de algumas pessoas dizerem, não, estamos discutindo num ambiente de crise fiscal. É verdade. O ideal, talvez, do ponto de vista da... Seria votar isso quando você tivesse a... O equilíbrio fiscal do nosso país, né? Realizado com tranquilidade. Mas, paradoxalmente, eu acho que não há um momento melhor do que esse para avançar na reforma tributária. Eu acho que esse debate vem sendo feito há 32 anos na casa, né? Aliás, Sérgio, eu estou lembrando aqui agora de um debate que a Fena Brato promoveu e eu fui participar. Você foi um dos palestrantes junto com o Jorge Gerdau, no auditório Nereu Ramos, quando o relator da reforma tributária era Moussa Demes. Isso faz o quê? Acho que faz uns 30 anos aí, 20 e tantos anos, sei lá. E foi nesse debate lá, o Gerdau já mostrava como era acumulativo o nosso sistema. Então, há quanto tempo a gente vem discutindo isso? Eu acho que estamos no melhor momento. É o momento em que há essa consciência. Os governadores todos estão apoiando a reforma. Os prefeitos, a CNM já manifestou o apoio. Eu estou andando pessoalmente. Estive aí, Raul, no sábado pela manhã, estive em Curitiba com o prefeito Rafael Greca, com o secretário Vitor Pupi, debatendo a questão das grandes cidades, continuando com o prefeito Bruno Covas, com o prefeito ACM Neto, com o prefeito Jonas Donizete, em Campinas, que lidera a Frente Nacional dos Prefeitos. Ou seja, estamos em um grande debate. E o que eu sinto é que há a disposição de todos para apoiar, de fato, a mudança no nosso sistema tributário. Então, isso é muito bom do ponto de vista do momento. Alguém pode ter aqui uma questão ou outra. O Raul está acompanhando isso muito bem. Mas eu acho que nós estamos no melhor momento da aprovação de uma reforma tributária. Aguinaldo, deixa eu só te interromper e perguntar. Você fala que a gente está no melhor momento. O melhor momento é 2020. Você acha que é possível que seja em 2020? Ou isso já está para 2021? O seu cheiro, você está fazendo reunião no Brasil inteiro, você acabou de explanar isso. Mas seu filho, ele diz o quê? Meu filho é que é agora. É agora e já. 2020. 2020. Nós não podemos perder esse momento, essa oportunidade. Nós vivemos num país que vive em eleição. Apesar de estarmos em eleição agora, nós vamos, o ano que vem, em outubro, você já começa o calendário eleitoral para 2022. E aí, se nós não avançarmos agora, eu acho que nós estaríamos desperdiçando um tempo precioso. até porque nós vamos ter uma transição para os efeitos positivos da reforma tributária. E é essa reforma tributária que vai promover o impacto positivo no nosso crescimento econômico. Depois de pós-pandemia, o que eu acredito que vai ser a solução para o país é a reforma tributária. Não porque eu seja relator, mas é porque é aquilo que pode impactar para gerar riqueza no nosso país. Nós estamos com o PIB, já vinha esse PIB comprometido. A gente já vinha crescendo 1%, 1.3%, 1.1% em 2019 foi. Quer dizer, já estava aquém do que a gente pensava. Então, o que é que pode melhorar esse ambiente de negócio? O que é que pode trazer investimento? É a continuidade das reformas estruturantes. Mas a reforma tributária tem uma capacidade, de fato, inclusive tem um estudo do professor Braulio Borges, da FGV, que prevê nos próximos 15 anos um impacto de 20 pontos percentuais de crescimento do PIB em função da aprovação da reforma tributária. Então, é muito relevante. Nós não podemos nos dar o luxo de não votar uma reforma tributária rapidamente. E daí a sua importância, que você me provocou. Eu acho que até já entrei nessa resposta. Ela é muito importante por conta disso. Porque além de simplificar, além de tirar o que é obscuro hoje no nosso sistema tributário, que você cobra por dentro, você não sabe quanto paga de imposto. Além de você simplificar e de trazer transparência, você vai promover justiça tributária e você vai também trazer segurança jurídica e dar previsibilidade ao país. E unindo aí as ideias da PEC 45, a PEC 110 do Raul e com outras ideias de outros companheiros, nós também vamos promover progressividade, que é um ponto importante na reforma tributária, como a que nós estamos defendendo e estamos trabalhando. Mas é fundamental também que haja a participação de todos, dos setores produtivos, representativos da sociedade, assim como a associação comercial. Eu acho que o impacto positivo para o comércio, para a indústria, vai ser muito relevante do ponto de vista dos seus efeitos. Eu acho que a gente não tem nem a dimensão disso. Porque o nosso tema é tão complexo, tão pulverizado, mas, ao mesmo tempo, tão cumulativo e as pessoas não têm ideia disso. Mas eu estou muito otimista e acho que esse é o momento para nós avançarmos. Guinaldo, eu gostaria de dar um pontinho só. Todos nós acompanhamos, lógico, você mais do que todos nós. Quer dizer, eu costumo dizer que o Brasil é o país da meia entrada. Ele não dá muita coisa para a população, mas ele dá meia entrada. O camarada vai no cinema, paga meia entrada. Ele vai pegar o ônibus, ele tem idade, ele paga meia passagem. Quer dizer, olha que coisa boa. Então, o Brasil é um país que favorece, em troca de nada, por exemplo, locadoras de veículos, não pagam nenhum tipo de tributo. Nem o tributo da operação dela, nem o tributo dela como deveria pagar quando vende automóveis. Entende? Não paga nada. Então, são coisas que a gente, a famosa carteira de estudante. Quer dizer, o estudante tem carteira. Para que carteira de estudante? Esses privilégios que se dão para alguns setores, que nem agora, tem uma novidade muito grande aí que se chama PCD. São pessoas que vão ao médico, atestam que tem lá uma determinada doença, reumatismo, não sei o que, não houve bem, não sei o que, e tem um desconto tributário enorme. E um desconto na aquisição do veículo enorme. Hoje, essa venda PCD deve representar em torno de 40% da venda de automóveis zero quilômetro hoje. Agora, por que eles falam? Porque o carro que um cliente comum compra, paga tudo cheio, paga mais caro. É para poder conceder alguns privilégios para determinadas categorias. Então, eu acho que isto, vamos dizer, esses são os defeitos do nosso sistema tributário. Essa facilidade com que se sai da regra geral, vai para a regra particular, e a regra particular acaba sendo maior do que a geral. Está certo? Então, isto está contemplado, eu acho que isto deverá estar contemplado na reforma. Quer dizer, uma das, a minha visão, pelo menos, é de que todos sejamos iguais perante a ordem tributária. E pronto. Está certo. Quando todos pagam, todos vão pagar menos. Quando uns pagam menos, os outros vão ter que pagar mais para subsidiar esses que pagaram menos. A população brasileira precisa entender que privilégios para determinados, para pessoas ou setores, prejudica a totalidade dos consumidores. Está certo. Bom, são 14 horas e 22 minutos. A gente está desde as 14. Antes do Aguinaldo ir embora, me dê um pouquinho a palavra, viu, Dedo? Claro, sem dúvida nenhuma. Dois, três minutos só para saudá-lo. Sem problema. Então, são 14 horas e 23. Agora, a gente está no encontro da Associação Comercial, discutindo reforma tributária. Sérgio Rezi deu as boas-vindas. O Aguinaldo Ribeiro, que é deputado federal pelo Partido Progressista de João Pessoa, na Paraíba, é o relator e ele disse que o feeling, o sentimento, o cheiro dele é de que é possível, ainda em 2020, que a Câmara enfrente essa questão da reforma tributária. A gente está aí, seguramente, há umas três décadas já debatendo e que o momento é propício para isso. O Aguinaldo deixou muito claro qual é a importância de uma reforma, quem vai ser beneficiado com ela, e deixa claro que isso é por todo da sociedade, não só os produtores, mas também aqueles que estão do outro lado do balcão. O Sérgio trouxe exemplos e agora, antes que o Aguinaldo vá embora para o seu próximo compromisso, o Raul, antes de iniciar a sua explanação, que vai ter aí cerca de 30 minutos, o Raul vai saudar o Aguinaldo Ribeiro. Obrigado, Deda. Sérgio Rezi, uma alegria muito grande, viu? O seu entusiasmo, a sua capacidade, você aqui pelo Instituto Atlântico, junto com o Paulo Rabelo, o Miguel, a Érica, fazem um maravilhoso trabalho tributário há tantos e tantos anos. Foi muito importante a contribuição que vocês deram no processo da elaboração da 293, hoje a 110. Aquela PEC da Câmara era a 293, no Senado é 110, e a 45 é um filho ilustre de todas essas propostas também. Sérgio, muito bom você ter feito esse evento. Você que é amigo do Aguinaldo há tantos anos e pôde trazê-lo a esse evento aqui para a tua cidade, para a tua região. Isso é muito forte, muito bom. Nosso amigo Lipe, o Vitor Lipe é um entusiasmo. Ele é um homem de trabalho, de grande técnica. Tudo ele aplica com amor, com capacidade técnica. Nós chamávamos ele de reitor nosso, lá da bancada. Estava sempre entusiasmando a toda a bancada a discutir os grandes temas do nosso país. Então, mando meu abraço também ao Lipe. Mas um abraço especial para o líder Aguinaldo. De todas as tarefas que tem no Brasil, hoje e nas últimas décadas, a mais importante tarefa está nas mãos do Aguinaldo. O Aguinaldo Ribeiro, que é líder do governo. O Aguinaldo foi relator da PEC 45. Agora o relator geral de todas as PEC e de todos os estudos tributários que tem na Câmara e na sociedade. Então, eu estou convicto que, conforme o calendário por ele anunciado, que até o final do mês lança a primeira versão, e depois o presidente da comissão, em comum acordo com o Aguinaldo, o senador Roberto Rocha, também um grande companheiro, um grande parceiro, presidente do Senado, nosso Davi Alcolume, que é o autor da PEC 110, com mais 65 senadores, e o Rodrigo Maia, que é um entusiasta da reforma tributária, com certeza também, acredito, e colocaremos toda a nossa força junto pela aprovação ainda este ano. O Brasil só tem uma chance de recuperar a sua economia, é fazendo a reforma tributária. Todos os demais agregados são infinitamente menores na solução do problema econômico. O Brasil padece de uma doença degenerativa já há 40 anos, aliás, ela tem 50 anos, desde que começou o novo sistema tributário brasileiro em 65, 67. Ele veio degenerando. A economia brasileira crescia a 6,3%, caiu para 2,3%, agora, nos últimos 10 anos, está em 0%, refiz os números, Aguinaldo, colocando 2020, e nos últimos 6 anos está negativo 1,7% ao ano. Então, você vê que é o declínio total, é o fracasso da economia do país mais potente economicamente, que gera uma riqueza sem igual no mundo, com duas safras por ano, uma riqueza mineral incalculável que sai do Brasil todos os anos, superávit da balança comercial. Somos o quinto maior território do mundo, a sexta população, o oitavo PIB, tem um superávit e o Brasil não cresce. Qual é a razão? Qual é o problema? É uma doença. Essa doença é pior que todas as pandemias que já teve no mundo. Ela é muito pior do que a depressão, a crise da depressão, da década de 20, final da década de 20. Ela destruiu os setores produtivos do Brasil, porque o sistema tributário ficou tão complexo, cheio de gorduras trans, que ele mata a concorrência entre as empresas, seja ela que for uma pequena, uma média ou uma grande. Algumas poucas sobrevivem pouco tempo com incentivo fiscal ou com postergação de pagamento, porque declara o imposto que vai pagar e não paga, outras vão à justiça e não pagam, e outros tantos só negam. Quer dizer, se você não matar todas as causas raízes de uma vez, eliminando todos os tumores, você não reabilita o paciente econômico brasileiro. Então, é uma pandemia e uma doença degenerativa. O Aguinaldo, que é um homem talhado, já foi ministro, tem capacidade, porque ele sabe ouvir, e sabe ponderar, sabe fazer o entendimento nacional de tantos e tantos projetos que ele já aprovou. Só nesse período todo, dos dois anos do Bolsonaro, ele está lá, um dos principais articuladores que está viabilizando o governo Bolsonaro e o governo do Brasil. Por isso que nós temos que colocar todo o apoio, Sérgio, no trabalho do Aguinaldo. E eu tenho certeza absoluta que será o melhor para o Brasil o que ele vai fazer. E acredito na comissão, acredito no Congresso dessa vez. Mesmo que tenha um probleminha com a Frente Nacional de Prefeitos, algum probleminha cá ou colar, ele vai colocar ali alguns pontinhos a mais que resolve tudo isso. Só isso, Aguinaldo. Grande abraço, amigo. Foco, força e fé. Que Deus te abençoe abundantemente nesse trabalho magnífico. O que eu posso dizer aqui de longe, de Londrina, aqui no Paraná, estamos com você. Apoio você e defendo a nossa proposta integralmente. 24 horas defendendo. Essa aqui é a trigésima, tricentésima, trigésima segunda palestra que eu estou fazendo só nesses últimos tempos. Deus te abençoe, amigo. Força. Amém. Aguinaldo, eu sei que você precisa sair, então eu gostaria que você fizer suas considerações, tanto ao Sérgio como ao Raul, e depois a gente entra na palestra do Raul. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao meu amigo Sérgio Rezzi pelo convite. Dizer que... Eu queria agradecer ao meu amigo Sérgio Rezzi pelo convite, agradecer a oportunidade. Dizer que esse tema realmente é um tema... Ele aqui colocou uma coisa que é isso mesmo. É o país da meia entrada e dos atalhos. A gente termina sem essa consciência de que quanto mais gente pagar, menor será a carga para todo mundo. E, às vezes, quem não precisa termina pegando atalho para pagar menos ainda. E por isso que nós temos um sistema tão regressivo, que é o que? É o que ganha menos e paga mais no nosso país. Mas eu quero agradecer a vocês, que é a oportunidade de me colocar à disposição, para que nessa construção a gente possa estar sempre junto, ouvindo vocês. Agradecer ao meu amigo Raul, que tem sido um defensor do país. Não é só da reforma tributária, mas tem sido desde então, desde a PEC 293, que ele ali trabalhou e terminou virando... O povo diz que é a PEC do Senado, mas é da Câmara também, né, Raul? Foi ali aprovada com seu esforço na comissão e terminou não dando tempo. Mas eu tenho certeza que o que nós queremos é o resultado para o nosso país, que todos nós desejamos. Então, eu agradeço a você, Raul, as suas palavras de estima. E eu conto muito com você, para que, com a sua experiência, você possa me ajudar na construção de um texto que represente aí o interesse, sobretudo, do Brasil. Mas agradeço aí a oportunidade. Vim aqui que, enquanto a gente estava falando, o Zé Veloso, também da Abimar, que deu uma entradinha aqui, mando meu abraço para ele. E todos os amigos que estão participando desse evento. Um abraço a todos. Eu deixo um abraço também para o Lipe, que não pôde estar. Muito obrigado pela oportunidade. E até nós vamos ter, certamente, outros debates depois que o relatório for apresentado, né, Raul? E vamos construir juntos aí a aprovação da nossa tão almejada reforma do sistema tributário brasileiro. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Tanta oportunidade, se Deus quiser. Vai com Deus, Egraldo. Obrigado a você, Egraldo. Foco, força e fé. Vamos lá. Obrigado, Egraldo. Um grande abraço para você. Leva lá o meu carinho para a sua João Pessoa. Viu? Eu estou aqui, viu? Qualquer hora desse eu apareço. Qualquer hora desse eu apareço. Está bom? Estou em João Pessoa aqui hoje, cuidando do restinho das convenções. Um grande abraço. É isso aí. A política não para. Aguinaldo Ribeiro, né, o relator, deputado federal do progressista, o relator da tão desejada e almejada reforma tributária e as razões, né, já foram bastante pinceladas. A gente está nesse evento da Associação Comercial do Sorocaba desde 14 horas. São 14h33 e agora, pelos próximos 30 minutos, a gente vai conhecer um pouco dessa reforma, né, onde o Luiz Carlos Raul, deputado do Paraná, um dos idealizadores de tudo isso, durante muito tempo, deputado federal, e que passou ali as últimas 30 anos estudando essa questão. Raul, por favor, a sua palestra. Vamos lá. Sem perda de tempo, vamos trabalhar aqui a... Pronto. Está a tela cheia para todo mundo aí? Está a tela cheia. Estamos vendo bem a reengenharia tributária. É a reengenharia tributária tecnológica fraterna e solidária. É a PEC 110, como o Aguinaldo disse, era 293 na Câmara até dezembro de 2018, que foi aprovada por unanimidade, em função da Câmara ter desapensado uma emenda que estava na PEC 293, virou a PEC 45 da Câmara. Mas ela tem o mesmo chassi, como é que diz aí no linguajar, mecânico, né? O autor no Senado é o Davi Alcolumbre e, no Senado, foi relatado pelo Roberto Rocha. Tem alguém com o som aberto aí? Está dando eco aqui. Embaixo, viu? À esquerda, para desligar. Então, vamos lá. Essa aqui é a 30ª, 32ª, faleça para a Associação Comercial dessa belíssima, encantadora, maravilhosa, potente Sorocaba, de tantos amigos que tem aí, Panunzio, Lipe, o Sérgio e todos vocês aí. Um grande abraço fraterno aí. Bom, olhe o retrato do Brasil dos últimos 120 anos. Gente do céu! O Brasil já foi potência, sabiam disso? Até 1980, o Brasil, em 1930, 80, cresceu a 6,3% ao ano. Estão observando isso? Infelizmente, de 81 para cá, o nosso crescimento caiu para 2,2% ao ano. E foi ficando pior. Mesmo com o Plano Real, com a reforma trabalhista, reforma previdenciária, o nosso PIB não reage. Hoje, o Brasil já teve 4,3% do PIB mundial em 1980. Olha só! Hoje, não passa de 2,5% do PIB mundial. O Brasil poderia ter um PIB hoje, se tivesse mantido o 4,3%, 4,4% do PIB mundial, de 17 trilhões. Nós estamos com 7,2 trilhões. Deixamos de ter um PIB de 10 trilhões, maior do que é hoje. Olha o que o Brasil perdeu por conta do sistema tributário caótico, anárquico, manicômio tributário, jurídico. Isso tem a ver, Sérgio? Deda e todos que estão acompanhando, o Veloso, que também está acompanhando, o professor Pugliese e tantos outros que estão acompanhando. O Brasil, no começo da década de 80 até agora, aumentou a sua carga tributária acima de 33%, 34%. Então, ele coincide com o declínio do PIB mundial. E, nos últimos 10 anos, isso aqui era até 2019, deu 10% de crescimento e os emergentes em 93%. O que os emergentes cresceram em 10 anos, nós levaremos 90 anos. Eu acabei de refazer o cálculo, agora há pouco, antes e não deu tempo de transformar em gráfico ainda. Nos últimos 10 anos, incluindo 2020, o negativo de 6,5%, vai dar zero aqui de crescimento. Zero contra 93% dos emergentes. E a média mundial fica aqui, entre os Estados Unidos, fica aqui na faixa de 35%, 37%. Então, o Brasil não tem mais esses 10%, de 1% ao ano, de crescimento do PIB. É zero agora em 10 anos. E, nos últimos 5 anos, nós estamos negativo em 10% em 6 anos. 1,7% negativo ao ano. Então, o crescimento de águia, crescimento de voo de galinha, agora o crescimento de galinha rasteira, com asa cortada, e agora o crescimento tipo crina de cavalo, vai para baixo. Só existe três bases tributárias universais conhecidas, de onde vêm os impostos de todos os países do mundo. Propriedade, a renda e o consumo. Essas são as três bases tributárias clássicas universais. O Brasil conseguiu, sozinho, sem o apoio de nenhum outro país do mundo, fazer essa anarquia no sistema tributário. Olha a quantidade de tributos que foram criados nesses últimos 50 anos. Totalmente dispendioso, desnecessário, confuso. Daí que surge o manicômio tributário. O sistema é anarco-caótico. E, do ponto de vista funcional, ele é um Frankenstein. Isso começou, Sérgio, em 1965, com a Emenda Constitucional 18, quando a carga tributária ainda era 19%. Nessa época, foi cometido o que eu chamo do erro dos erros. A base tributária do consumo, ela é composta do quê? Do consumo das pessoas, das famílias e das empresas. Consumo do quê? De mercadorias, de bens duráveis e não duráveis e de serviços. Todo tipo de serviço, desde o mecânico, aquele que arruma qualquer coisa dentro de casa, serviço de mão de obra, serviço médico, serviço de dentista, serviço de engenharia, vigilância, limpeza, tudo é serviço. Então, o que o constituinte de 1965 fez? A emenda era do Campos Bulhões, Otávio de Gouveia de Bulhões e Roberto Campos. Pegou a base do consumo e dividiu ela em três fatias. Porque quando a Europa estava, na década de 50 e começo de 60, fazendo os seus IVAs na Europa, o Brasil correu, quis ser moderno. Só que deu para o município tributar os serviços, para o Estado tributar os bens. E a União, uma tributação adicional de bens, só no produto industrial, criando complexidade sobre peso. E para a União, além de dar o IPI, deu o Imposto de Renda com um pedaço de partilha do Imposto de Renda para os estados e municípios e um pedaço também do IPI, mais a Previdência na mão da União, empregado e empregador, e mais o município e o Estado com os patrimoniais. Esse foi o modelo tributário de 65. De lá para cá, o bicho pegou. Foi complicando. Veio a constituinte, a carga já estava em quase 23%. E o constituinte não fez um sistema tributário. Houve uma guerra de partilha. Aqui eu já estava atuando. Eu tinha 36 anos, era secretário da Fazenda do Álvaro Dias. Foi aí que eu comecei a me interagir com todas as entidades e nacionais. Está dando um pouquinho de eco aí de alguém. Acho que o microfone está ligado. Ele vai e vem aqui na caixa de ressonância. É embaixo à esquerda, para desligar. Isso. Então, aí, o constituinte, pressionado pelos secretários de Fazenda, ex-prefeito, eu também tinha sido ex-prefeito na época, nós conseguimos tirar da União Federal mais 15% de imposto de renda e 25% de IPI. Nós já éramos sócios dos Estados e Municípios de 32% de imposto de renda e de IPI, através dos dois fundos de participação de Estados e Municípios. O imposto de renda foi para 47%, a União ficou só com 53%, os municípios e o IPI foi para 57%, a União ficou com 43%. Bom, ainda tiramos da União, tinha até 88%, o Sérgio lembra bem disso, e o Deda também, que é mais antigo aí, tinha o imposto seletivo monofásico. A União tributava uma vez só a energia elétrica, o imposto único de combustíveis, telecomunicações e transporte minerais. E nós acabamos com isso, colocamos esses cinco tributos dentro do ICMS. Então, a base tributária do ICMS ficou grande, com esses cinco itens, e hoje é responsável a grande parte da arrecadação do ICMS. Bom, só que aí, como diz o Caboclo, aí que zangou, mexeu no cacho de abelha e ela veio feroz à União. De 88 até hoje, a União Federal aumentou a carga tributária em 10% do PIB, criando contribuições e outros tributos para não partilhar com estados e municípios. Foram feitas 17 reformas fatiadas, como essa que ele está tentando fazer agora, seria a 18ª. E cada reforma fatiada dessa foi destruindo o sistema tributário e o sistema tributário destruindo as empresas, os empregos e aumentando a carga tributária no consumo. Então, 100% desse aumento de carga foi para a União Federal, esvaziando as conquistas municipalistas. Então, essa aqui é o manicômio tributário, a árvore dos problemas que tem o sistema tributário. Alguns, só temos 23 listados aqui. Começa aqui sonegação, inadimplência, informalidade, tudo isso gera uma série de problemas. Só de sonegação de impostos, 600 bilhões por ano. Só de renúncias fiscais, daquilo que você falou, Sérgio, que é um pedacinho, você falou de um, dois setores, 500 bilhões por ano. Estou falando tudo isso aqui, União, Estado e município. Sabe o que são 500 bilhões? 7% do PIB. 600 bilhões é quase 8% do PIB. 7,5%. O custo da burocracia para pagar o imposto no Brasil chega a 1% do PIB ao ano. O contencioso na justiça, vergonhoso, contencioso, de 5 trilhões, 72%. A dívida ativa que você declara que vai pagar o imposto, não paga, 3 trilhões, 42% do PIB. E o PIB informal, que não é formalizado, que gera 600 bilhões de sonegação, é 25% do PIB brasileiro, o que não é declarado. Então, você tem uma economia, talvez aí, maior até que a economia da Argentina é informalizada. Isso tudo, a base do consumo de bens, tem um cálculo de estudo da Fiesp, que a alíquota calculada nessa área é de 55% de alíquota. Já pensou? Isso é hoje. 13 milhões de desempregados, crônico, virou crônico já o desemprego, que há tantos anos que são 12, 13 milhões, 32 milhões de pescoas, que nem carteira tem. Não é nem assinada, eles não têm carteira. Isso aí custou ao Brasil, a soma do 19 trilhões de reais em 10 anos. O que o Brasil não teria feito com 19 trilhões? Então, aqui, por que aconteceu isso? São seis causas raízes. Porque o imposto declaratório gera sonegação. Porque o recolhimento de iniciativa do contribuinte gera inadimplência. Porque as transações bancárias não têm suporte contábil. Então, ela tanto gera sonegação, inadimplência e formalidade. E a alta carga tributária, ela mexe com toda a estrutura. Cada vez você precisa de alíquotas maiores para arrecadar o mesmo. Então, é a tal da... Você vai aumentando a alíquota, aumentando a alíquota para dar o incentivo para todo mundo. Então, um tem incentivo, o outro declara que vai pagar e não paga, o outro a justiça não paga. Mas você tem uma crosta de gordura trans, que fica perdido esses impostos nas mãos de empresas e no contencioso da justiça. Então, a autonomia legislativa é uma das responsabilidades e acumulatividade. Cada casinha dessa, olha o que que gera. Tudo entrelaçado, gerando o manicômio tributário, o caos na economia, tudo em consequência desastrosa disso. E o que fazer com isso? A desigualdade e o baixo crescimento. A proposta nossa é simples. Você, de uma vez só, eliminar os seis causas raízes. como? O imposto nunca mais será declaratório, ele vai ser calculado pelo Estado. Vocês vão ver no gráfico a seguir. O recolhimento não deixa de ser, deixa de ser uma iniciativa do contribuinte, mas sim do consumidor. se eu compro se eu compro alguma coisa no supermercado ou na minha empresa eu compro alguma coisa de outro, eu é que pago o imposto. Na hora da transação, não mais depois. Então, você inverte o paradigma da cobrança do imposto do Brasil. As transações bancárias, então, o dinheiro entra na empresa e vai direto para o fisco a parte dela. a carga tributária vai ser ajustada ao necessitado, que é necessário, acaba com a autonomia legislativa dos Estados, Municípios e União, fica uma legislação só que imposto não é lugar para você brincar de fazer desenvolvimento e acaba com a cumulatividade. Então, de uma pancada só, Sérgio, você mata todas as causas e os problemas. É isso que nós estamos advogando. Por isso que, resumindo aqui, o manicômio, olha, o PIB, a sonegação, a dívida, a renúncia, tudo isso que gerou o manicômio tributário e o Frankenstein funcional que eu acrescentei. Então, o sistema é anarco e caótico, quem pode mais xará menos. É ele, ele é o coronavírus da economia, mas não é sozinho, ele é o coronavírus, H1N1, é a zika, chikungunya, a dengue, é o infarto, é o problema nas pernas, no braço, no coração, é esse sistema tributário inico e injusto, anarco e caótico que está matando as empresas. Se você mata as empresas, você mata os empregos, mata os salários e mata o poder aquisitivo e mata a economia. É um círculo negativo em vez de ser um círculo virtuoso. Relembrando, o sistema tem que ser isso aqui, limpinho, e seria um, olha o que é hoje, relembrando, essa porcaria toda que trouxe tanto desemprego, pobreza e miséria para o Brasil. Essa é a carga. A base de consumo ampliada com a folha que é subbase, fundo de garantia e outros, chega a 75% da arrecadação nacional. Eu chamo isso de obesidade tributária mórbida. Então, a base de consumo ela padece de uma doença de obesidade mórbida a consumo. Quer dizer, ela superlotou de tributo a base de consumo, com isso ela gerou tantas dissorções. E ela tem um monte de cânceres, pelotas, tumores de cancerígeno que é o ISS, ICMS, IPI, o PISCO, enfim, tem um monte. A base renda diminuta e a propriedade menor ainda. só essa base aqui, ela perde anualmente 600 bilhões de impostos que são declarados e não são recolhidos. Dá para entender? Nós arrecadamos 1,8 trilhão só que poderia arrecadar só dessa base 2,4 trilhões. Por que que não arrecada? Porque são as renúncias fiscais, eu declaro que vai pagar o imposto e não pago, eu vou à justiça e não pago, não estou falando da sonegação, é outra coisa, a sonegação é mais outros 600 bilhões que totalizam 1,2 trilhão e mais o custo burocrático e está fora. Quando você compara o Brasil, os Estados Unidos e a média da OCDE, só renda e consumo, o Brasil, metade da arrecadação brasileira vem do consumo. Na OCDE, que envolve só os países desenvolvidos, 32% e de 100% arrecadado. Isso aqui não é alíquota, isso é a arrecadação 100 de cada um desses blocos de países. Nos Estados Unidos, só 17% da arrecadação americana vem do consumo. Como você falou, Sérgio, antes de entrar na live, o carro nos Estados Unidos é 8, mas só que o imposto de renda nos Estados Unidos chega a 45%. O imposto de herança passa de 50%. Então, em contrapartida a esse gráfico, a base de renda nos Estados Unidos é 49%, e no Brasil só 21%, e é o OCDE 34%. Olhando esses três blocos, OCDE, Brasil, Estados Unidos, qual que é o país mais viável para se desenvolver em uma economia? Qual que é o que mais é o que mais viável? Estados Unidos. Por quê? A tributação baixa no consumo criou um ambiente de consumo, uma sociedade de renda e consumo. Ganha-se muito e gasta-se muito. Então, o país dá qualidade de vida para os ricos, pobres e remediados, tem poder de compra, porque a tributação é baixa. No Brasil, o contrário. Essa carga tributária vai toda para os bens essenciais e os que ganham menos acabam pagando quase o dobro de carga tributária dos que ganham mais. Além de ter todos os privilégios que eu falei nos gráficos anteriores, tem isso aqui. Foi isso aqui que levou a carga tributária dos pobres do Brasil a ser a maior do mundo. Quem ganha dois salários mínimos no Brasil tem 53,9% de carga tributária. Então, para comparar com os Estados Unidos, não dá, porque nós temos que aumentar o imposto de renda em 133%, aqui o último em vermelho aqui embaixo, e teriam que diminuir o consumo em 292%. Então, inexequível a curto prazo. Aí que nós entramos com a nossa proposta de reforma tributária, reengenharia tecnológica fraterna e solidária. Primeira regra de ouro, não aumentar a carga tributária para a sociedade e não mexer na carga tributária dos entes federados, União, Estados e Municípios. Ok? Bom, a nossa PEC 110, a primeira proposta é limpar a base de consumo, não deixar nenhum tributo, só um único imposto de bens e serviços. E, para atender o pedido da União, ele será dual. A União vai ter o seu pedaço e os Estados e Municípios o seu pedaço. Então, ficaríamos com dois fiscos nacionais, um da União, outro dos Estados e Municípios, num comitê gestor, um comitê como aquele que eu criei do Super Simples quando eu fiz a lei do Super Simples Nacional, a lei 1, 2, 3. E alíquota por fora e cobrança destino. A nossa proposta começa a fazer diferença da 45. A 45 é uma cobrança só, é um fisco só, já cria problema com os fiscais estaduais, municipais contra os federais. A nossa é a alíquota flex, quer dizer, pode ter 4, 5, 6 alíquotas, a 45 é a alíquota única. Só que, depois de ter a alíquota única, a 45, ele abre para que cada município e cada estado possa ter a sua alíquota. A nossa mexe também na previdência. Nós fazemos uma reengenharia tributária, simplificadora, na folha de pagamento, utilizando os valores pagos da folha para crédito, para deduzir o IVA. Então, o nosso modelo fica um imposto de bem-serviço único, com alíquotas padronizadas, 4, 5 para todos os setores do Brasil, cobrança nacional destino, alíquota por fora e totalmente eletrônico, 5,0. O INSS nosso fica limpinho também, nós vamos limpar tudo que tem, fazer também a sepsia completa aí, acabar com todas as penduras que tem na folha de pagamento e diminuir a contribuição patronal. E o imposto de renda também, nós vamos eliminar a CSL, colocar comandos constitucionais para tirar a tributação do consumo, emagrecer, colocar um pouco aqui dentro da renda. E mexe também na questão dos impostos patrimoniais. A PEC 45 fica desse jeito, ela mexe só em 5 tributos da base de consumo e mantém os outros. Na folha não mexe nada, na renda não mexe nada e no patrimônio nada. Então, como você pode observar, a nossa PEC é completa, ela mexe estruturalmente. A do governo é pior ainda, ela só mexe em um quarto da base do consumo original, de 42%. A CBS, só Piscofins, é um quarto da base do consumo. E a o CPMF dele, a contribuição de imunitação financeira, só 6% da base ampliada. Não mexe no imposto de renda, não mexe no patrimonial nem nos penduras que tem na folha de pagamento. Ok? Deu para compreender a diferença? O segundo pilar nosso, primeiro é a simplificação radical, o segundo é a cobrança eletrônica 5.0, que é desenvolvido por Miguel Abuabi, de Santa Catarina, dono da Neogrid. Esse modelo vai cobrança pelo meio de pagamento, não é mais escritural, né? O sistema é totalmente eletrônico. Ele será calculado pelo sistema de ponto de venda de cada estabelecimento. Há duas semanas atrás, o CONFAS desenvolveu e apresentou para todo o país um aplicativo para cobrança, emissão de nota fiscal eletrônica por celular. Então, isso vai ajudar bastante. Então, o imposto será destacado na transação na hora de compra e venda. Então, os tributos que não forem feitos com cartão ou transferência de dinheiro bancário será feitos por dinheiro na base antiga, como é hoje. Com isso, você acaba com o imposto declaratório, com a recolhimento com a iniciativa do contribuinte e a falta de suporte na operação bancária. A nota fiscal que começa tudo. Um exercício aqui de R$100 de compra, o hipoteticamente imposto é R$10, ele gera um número e esse número gera um cupom. O cupom será o boleto ou o DARF assim. Ele, a manufatura comprou insumo por R$100, pagou R$10. Quem paga o imposto aqui é o comprador, vai para o governo. A manufatura agregou mais R$100, vendeu por R$200 para o varejo. O varejo pagou R$20 sobre R$200, R$10 sobre R$200. Imediatamente, a manufatura recebe os R$10 de volta, anulou. Então, aqui a manufatura fica anulada, não tem carga tributária nenhuma restante. O varejo vendeu para o consumidor para R$400, o consumidor pagou R$40 e imediatamente o varejo recebe R$20. Então, no final, o que ele pagou aqui recebe de volta, o que ele pagou aqui recebe de volta e o imposto é R$10, é R$10 sobre R$400, R$40 fica no governo, Estado, município e União e R$400 vai dentro da empresa. Nunca mais o fiscal vai entrar na tua empresa para olhar o teu livro, para olhar se você pagou ou não pagou. Entendeu? Acaba com toda a burocracia, com toda a parafernália que tem aí. Nós vamos diminuir a carga tributária dos mais pobres, vai diminuir a regressividade pela nota eletrônica Brasil e pela diminuição do imposto, comida, remédio, tem todo aí um dispositivo. Aqui é um exercício que a gente faz de diminuição de carga tributária dos mais pobres. um dos itens já diminui 8% ao mês a tributação dessas famílias e aumenta o poder aquisitivo de 24% da população brasileira, passa a ganhar R$24 bilhões a mais. E a transferência da matriz tributária do consumo para a renda. Tudo o que os governadores pediram está aqui, atendido, os fundos, tudo o que o ministro está discutindo com eles e já está atendido na 110. Tudo, tudo, que você possa pensar. Esses aqui são os valores dos fundos que nós conseguimos fazer com o senador Roberto Rocha, que é o relator. Nós acolhemos tudo antecipadamente, já o ano passado, não precisava nem o ministro, ninguém conversar de novo com os governadores e prefeitos, está tudo resolvido aqui. E o mesmo para as prefeituras, um ganho para as prefeituras que nós consignamos e, finalmente, o ganho para a sociedade. Esse modelo vai diminuir a carga tributária do consumo só com a redução da guerra fiscal da União e Estados-Municípios em 300 bilhões por ano. 60% das renúncias fiscais são relativas aos impostos que serão extintos e não poderá ser dado mais renúncia fiscal desse tributo. Então, 300 bilhões desaparecem dos preços. A sonegação com esse modelo de cobrança eletrônica, nossos técnicos calculam que metade desaparece da sonegação, dando um ganho da arrecadação de 300 bilhões. A dívida ativa e o contencioso vão dar uma economia de alíquota de 200 bilhões por ano e o custo burocrático vai diminuir 50 bilhões por ano. Com isso, os preços relativos da economia poderão diminuir até 7% do PIB, 500 bilhões por ano. Essa é a nossa expectativa que nós temos nos estudos que fizemos. Por quê? São alíquotas que são cobradas hoje, que não serão necessárias, porque o sistema será totalmente eletrônico, alíquota ajustada ao necessário da arrecadação. Não é como é hoje. Eu te dou incentivo fiscal, mas por que eu te dou incentivo fiscal? digamos que você faturou 100 milhões e o teu imposto era 20 milhões, então eu te dou 5 milhões de incentivo fiscal, mas só que eu mantenho a alíquota lá para dar para ele. Eu deixo no preço. É isso que vai acabar. Então, com isso, volta a competitividade interna, internacional, a credibilidade, a segurança jurídica do sistema tributário, a desburocratização total, o Hélio Beltrão velho vai levantar do túmulo, vai falar aleluia, porque nós conseguimos simplificar o Brasil, volta a era do pleno emprego, porque o crescimento vai ser sustentado 6, 7% ao ano, que é o que o Brasil merece, pelo tamanho que tem. E aí vai investimento, o círculo virtuoso, forever. Então, pode acompanhar a gente por essa rede, eu peço apoio à divulgação das nossas redes de Strava Brasil, e aqui os gráficos comparativos da PEC 110 com a 45, para quem quiser estudar, ok? Está à disposição de vocês, tudo com muito amor, com muito foco, força e fé em Deus, tenho a certeza que o Brasil vai vencer essa etapa, o nosso grande líder Aguinaldo, o presidente da Câmara do Senado, o ministro Paulo Guedes, todos envolvidos, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, os empresários, o fisco nacional que está apoiando isso, nós haveremos de ter este ano ainda a tão sonhada, esperada reforma tributária. Que Deus abençoe o Brasil. É isso aí, Sérgio. Amém. 30 minutos, caravado. É, vamos lá. Comecei 14h34 e terminei. Não, foi muito bem. só uma questão inicial para você. Digamos que os casos que o Reinaldo falou, se nesse ano a gente consiga ter a reforma aprovada, que a gente esteja pronta para uma unigada mais tardada quanto o ano que vem. Quando e quais são os mecanismos para que tudo isso que você apresentou passe a ser parte da pedidação? Bom, temos que fazer agora em paralelo à lei complementar. Como o governo mandou um projeto de lei para a Câmara, lei ordinária, que trata da mesma matéria porque o PIS-COFINS é exatamente a mesma base tributária do IBS. O Imposto de Bem-Serviço que não vai chamar IVA, né? IVA mudou a nomenclatura mundial já há muitos anos. É Imposto de Bem-Serviço que é exatamente o que é, que é usado no mundo inteiro. Então, esse PL ele regulamenta o funcionamento de uma cobrança de bens e serviços. Então, se você mudar, tirar o C e colocar Imposto e adaptar o projeto à cobrança eletrônica, etc., e o Rodrigo Maia pode fazer essa mudança de ofício. Então, enquanto você aprova a emenda constitucional e promulga, você pode aprovar a lei complementar e começar a dar datas. O governo federal pode iniciar o processo já no ano que vem, com o Piscofins, eu aconselharia ele a incluir o IPI e os outros, começa já em julho do ano que vem a fazer a cobrança eletrônica que nós estamos sugerindo, e daqui mais um ano, 2021, 2022, entra em vigor todo o sistema, porque não dá mais para esperar. Antes da pandemia, o nosso era um ano de teste e quatro de transição. O CECIP era dois mais oito. Não, nós não podemos mais depender desse tempo, porque se não fizer a mudança, o ano que vem vai ser um ano de muita tristeza, desemprego, miséria, porque não vai ter mais ajuda financeira, né? Então, as pessoas não terão renda, as empresas também não terão mais financiamento, porque já estão se endividando até as tampas. Então, se não voltar ao crescimento, não tem esperança econômica para o Brasil. Aquele decrescimento vai aprofundar. É isso que eu estou dizendo economicamente, com a experiência de quase 50 anos que eu lido com essa matéria. Acerto, Raul. Eu queria agradecer e pedir para o senhor. Eu gostaria de fazer uma colocação para o Raul, e deixar bem claro para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistiram. Quer dizer, qual é a data onde a gente entra com a aplicação desse novo sistema? Ponto um. Ponto dois. Vai haver necessidade de uma migração de sistemas? Ponto três. A partir, porque hoje o Estado brasileiro tem uma necessidade X de arrecadação na sua totalidade, Estado, Município, Federal, enfim, tudo. Quando? Se, se e quando? Uma vez implementada essa simplificação, aplicada a simplificação, quando é que nós teremos uma visão de redução das alíquotas aplicadas sobre as atividades econômicas? Bom, então, quando é que entra em vigor? Na PEC 110 está previsto um ano de teste do modelo de cobrança eletrônica do AVOAB, né? E mais quatro a vinte e cinco por cento ao ano. Então, o final de cinco anos seria conviver com o modelo velho e o novo. Na PEC 45 é dois mais oito, seriam dez anos. E eu estou pregando aqui o Agnaldo, que é o relator para todos os membros da comissão, que não dá mais para ter nem o meu prazo, que é a menor. Tem que ser metade do meu agora. No máximo, a Receita Federal poderia começar em 2021 fazendo dos seus tributos que ele não tem problema de partilha. Então, ele já poderia fazer a unificação. Se ele quiser fazer só de PIS-COFINS, tudo bem, mas ele pode fazer de todos os outros demais impostos. Porque o governo federal tem o PIS, o COFINS, o IPI, a CID, o IOF, o PASEP e o Salário de Educação. Ele tem sete tributos, o Estado tem um e o Município um, nove. Ainda ele poderia eliminar o Sistema S, da Folha e transferir para o IBS e também o Fundo Rural e o Salário de Educação eu já coloquei. E poderia também tirar uma parte do peso da Folha, aí ele consorciaria. Como a base de consumo é una, porque se você cobra ele na Folha ou cobra no IBS é a mesma coisa, ele vai para o preço e é muito ruim a tributação da Folha porque ela é monofásica e cumulativa. Tudo que você paga da Folha ela é cumulativa, não tem onde descarregar. Ela fica no preço. Ela é uma gordura pior do que a gordura trans ainda, daquela que em top mata mesmo o paciente. Então, nós estamos fazendo um sistema de déficito eletrônico online de altíssima geração e está sendo sugerido para todos. Então, o primeiro ponto, o quanto antes. Tem um preço a pagar? Isso tem. Ajustar as alíquotas ao tamanho da necessidade. Claro, por que o governo federal calculou 12 de CBS e não 7,5, 8 que deveria ser alíquota? Porque ele continua com os mesmos vícios do problema de hoje. Sonegação, declara que vai pagar e não paga, vai à justiça e não paga, incentivo fiscal. Por isso que ele turbinou a alíquota, porque está cheio de problemas hoje. Dois, a migração, meio que respondi você. A migração, quando eu fiz o Super Simples, em 2006, nós combinamos com o doutor Rachid, toda a frente parlamentar nossa da Mica Empresa, o Sebrae, as entidades, nós demos seis meses para a Receita Federal fazer o aplicativo de cobrança unificada de oito tributos num único momento, num único boleto. Então, nós já passamos por essa experiência, Sérgio, de unificar tributos. E 90% das empresas já estão no Simples nacional. O Simples não é federal, nem municipal, nem estadual. Ele é nacional, quando nós criamos ele da última vez. E foi um sucesso. Então, agora, as demais empresas que são minoria, é muito tranquilo fazer a migração, desde que o aplicativo seja desenvolvido pela Receita Federal até janeiro, se não der, vai até junho. Lembra que no Super Simple não entrou em vigor em julho. E no caso, em outros casos, também como o Plano Real, lembra, a moeda entrou em julho em vigor. eu estava lá no Congresso. E a arrecadação é assim, você vai fazer uma grande mudança na base de consumo, quando você soma os nove tributos que eu estou trabalhando, dá um trilhão de reais, 14% do PIB. Se você colocar metade da folha, se você colocar mais o sistema S e mais o Fundo Rural, provavelmente você vai para 23% do PIB. Então, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Por isso, tem que ser feito com muita cautela, com muita prudência, para não ocasionar nenhum problema de disrupção, não pode... de recupitura, para quebrar o sistema. mas eu acredito muito na tecnologia e na capacidade que tem hoje na velocidade tecnológica. O Miguel tem estudado isso e em nossas palestras temos incentivado os estados, o município, a União a acelerar esse processo tecnológico. Eu acredito que só a tecnologia possa resolver isso, para ter dois sistemas em paralelo por o menor tempo possível. Tá certo. Raul, foi muito agradecedor as suas respostas às perguntas do senhor. Acabo respondendo a rúdia de muita gente. Bom, são 15 horas e 14 minutos já no evento da Associação Comercial de Suraba, onde a gente conseguiu reunir o Luiz Caio Raul, ex-deputado federal, mas o ideador da reforma voluntária, o Aguinaldo Leiro, que é o relator da reforma hoje. e conseguiu entender a importância da reforma, a urgência da reforma e a necessidade dela para o caminho da economia do Brasil. Nós tivemos a presença, a apresentação do presidente Silvés, uma das coasinhas tanto ao Aguinaldo, que já foi, ao Vitor Líquio, que estava previsto, bom vídeo, não tinha problema para colocar no ar. A palestra do Raul, a gente pôde acompanhar ela um problema técnico durante mais de 30 minutos. E agora, no encerramento, Sergio, eu gostaria de você, em nome da Associação Comercial, agradecer-se ao Raul e quiser se despedir para a nossa audiência. Efetivamente, eu conheço bastante o Raul, tivemos juntos bastante, não é agora que nós nos conhecemos, que trabalhamos juntos e a presença dele liderando esses trabalhos todos, é que nos dá a segurança da qualidade que vai ser votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado também. Confiamos bastante no conhecimento do Raul e na sua participação, e na sua determinação, que não é de hoje que nós estamos atrás de tudo isso e o Raul é a figura principal de todo esse trabalho. Obrigado, Raul. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, apresentação e tudo bem, não, Deda? Alguma coisa mais aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, não, eu acho que é isso. O Raul também... Não, só a gente agradecer mostrando a audiência, falando do evento e se esclarecer. Então, na hora que você fez essas curações sinais, é que o Raul também possa fazer sua despedida. Muito obrigado. Hoje eu estarei na Band de Campinas, 20 horas, viu? Fazer uma entrevista ao vivo. É uma hora de entrevista, vai ser. Não duas horas. Que trabalhão, Raul. Que trabalhão, hein? É, e daqui a pouco eu vou ter um debate também com o Perso Arida, é um debate econômico, do futuro do Brasil, do PSTV. Três, quatro por dia estamos fazendo, Sérgio. Nossa, Sérgio. Deus abençoe a todos que participaram, um abraço a todo esse povo maravilhoso da tua região. Sabe que o norte do Paraná, ele é filho do estado de São Paulo, né? Sim, sim. Nós somos filhos de paulistas que vieram para cá, né? Sim, sim. Na década de 30, 40, 50, meu pai, minha mãe era da região de Rio Preto, Ribeirão Preto, por ali, Yandiara, Monte Prasívio, Polônio. E eles vieram para cá na década de 30, 86 anos atrás. Olha que maravilha. Uma civilização foi feita aqui. Então, você precisa falar também que você tem um pouquinho de coisa assim de lá do Oriente Médio, né? Papai é libanês, puro. mas ele nunca quis, assim, papai, Salomão, a vovô Jacó, nunca quiseram saber de manter laços, né? Eu é que voltei lá depois, como eu fui deputado para conhecer o Líbano, maravilhoso, um povo maravilhoso, mas a nossa ascendência é milenar, graças a Deus. E a minha mãe também, é grego com libanês, né? Pai e mãe também, libanês aqui. Bom, vocês falaram disso, né? Minha avó materna era Rosa Sury, né? Ayubi. Meu avô materno é Jacó Ayubi Beirute, porque eles eram libaneses, gregos, gregos, libaneses, todos rastreando até hoje isso. E meu pai veio do Líbano direto, né? Com 20 e poucos anos, no começo do século. O avô veio no século XIX, sabe Deus que move, né? Você sabe que é um... Mas o que moveu a vinda de milhões de imigrantes foi a segurança jurídica, política que tinha o Brasil, crescimento econômico, terras abundantes, terras férteis, água abundante e clima ameno. Foi isso que atraiu o... vindo ao Brasil. e nós conseguimos estragar isso nos últimos 40 anos. Nós já era para ter um PIB, quarto PIB do mundo. Não, coitado. Um erro estrutural básico, tributário, porque pouca gente entende. O sistema tributário tem que ser simples, direto e objetivo. Como é a partida dobrada que foi criada por um monge italiano no século... na Idade Média, Luca Pacioli, que é entrada e saída. O resto é conversa fiada. Você tem que pagar, você paga, você recebe, dá o crédito e será tudo financeiro. Não haverá mais crédito escritural. Né? É isso aí. Olha, eu vou falar uma coisa. Sabe quanto é que era o imposto de vendas e consignações há 60 anos atrás? 6,5% O IVC, Imposto de Vendas... É. Foi daí que cometeram o erro de dar para o Estado, né? Para o município a desmembramento. Não poderia, porque o sistema tributário não pode ter interferência política local. Você vê como é difícil mexer no IPTU, né? Agora é. Veja bem. Está certo. Uma coisa que a gente... 12 horas e 10 minutos, né? Começou às 14, esse encontro sobre a reforma tributária. O, 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 o... O que é pretendido, mas dos prazos em que essa reforma está em curso. Olá, Deda. Só mais um. Só mais uma coisa, Deda. Tá. O Raul já conversei isso com ele. Se não houver redução do Estado, veja bem, não estou falando da parte tributária, redução do Estado, não vai ter dinheiro para sustentar a máquina pública. Tá. É isso aí, Deda. Tá bom. Esse foi o evento que a Sociedade Comercial do Soraba promoveu, né? E dessa vez a reforma pública. Raul, muito obrigado, seja muito obrigado a vocês que nos apanharam. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado, gente. Salam aleikum. Tchau, tchau. Deus te abençoe.